Gente, essa é a minha make pra ir para a festa do consulado. Gostaram? Com a minha blusa nova. Gente, só lamento uma coisa, eu acho que eu não vou poder filmar, infelizmente, porque seremos revistados, com certeza, porque eles pediram documento e tal, então não vai dar pra fazer vlog lá. Gostaria imensamente de mostrar pra vocês, mas não. Talvez por questão de segurança eles não queiram, tá bem? Gente, um rápido bate-papo sobre a festa do consulado. Foi muito legal, sabe? Foi no Hotel Marriott, em Boa Viagem, na Domingos Ferreira. E foi muito legal, sabe? Eles expuseram várias coisas que eles fazem aqui em Recife, Pernambuco, e no Brasil inteiro, onde tem os consulados. Teve até uma palestra também em segurança, que tem ligação com o FBI. E sabe quando você se sente segura, sabe? Nós não estamos sozinhos. E eu gostei muito, 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 de me sentir assim, sabe? Segura. Não reparem, minha gente, meu olho tá vermelho, porque são 15 pra 1 da manhã. E eu já tô assim, ó, bêbada, de sono. Mas eu queria falar isso pra vocês, que foi muito legal, sabe? A gente não está sozinho, não está mesmo. Engana-se quem pensa que estamos sozinhos sem amparo. Fiquei muito feliz, muito mesmo. E o pessoal muito legal, sabe? Adorei estar lá. Gostei muito. Muito obrigada a todos vocês, que nos receberam com tanto carinho. Equipe do Consulado Americano, muito obrigada.